Fala galera, estamos aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez é um dos vídeos mais importantes, acho que é o vídeo mais importante que eu vou fazer até agora Bom galera, divulguem o meu canal para os seus amigos para ver se eles gostam, fala para dar like nos vídeos Que galera, a minha meta é, se até o final do ano vocês forem bem e tal, se vocês divulgarem bastante o canal, vou fazer um especial muito da hora Eu já estou até pensando, mas tem que ir bem galera, divulguem o canal para os seus amigos e compartilhem esse vídeo nas redes sociais, Facebook, tudo Bom, esse foi um vlog bem rápido e informativo, também deixa o like, cara, não dê deslike, eu estou vendo que vocês não estão dando deslike Estão dando like e comentam assim, falam assim, como é que dá para recortar o vídeo do Playstation 4, falam o que vocês querem que eu melhore Que eu vou ler os comentários dos vídeos, põe nos vídeos novos, tá, porque os olhos eu não vejo muito mais, tá, é claro que eu vejo Mas põe no comentário dos novos, talvez no último de Plants vs Zombies E deixem aí nos comentários desse vídeo Se vocês querem que eu grave Call of Duty, Advanced Warfare e Mortal Kombat São outros dois jogos que eu tenho para o meu Playstation 4 E bom galera, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado Divulguem o meu canal e tal, dê like, que se a gente conseguir bater a meta, vocês vão ver, cara Então é isso galera, valeu, like e tchau